Olá, esse é o Conexão. Ano de Copa do Mundo e o país entra naquele estado de expectativa que a gente conhece bem, né? Álbum de figurinha, camisetas da seleção, bolão entre amigos, o sonho do ex, muita coisa, né? Torcedores apaixonados por futebol, não vem a hora de a bola rolar nos gramados da Rússia. Mas o que tudo isso representa de verdade? Como a Copa do Mundo alavanca negócios formais e informais? E os anfitriões do próximo Mundial, como encaram esse evento? Vamos conversar sobre isso com Pedro Trengrause, especialista em marketing esportivo da Fundação Getúlio Vargas e a colega jornalista Raíza Simplício, que vai participar da cobertura da Copa. Eu agradeço já a participação de vocês aqui no Conexão. O assunto é futebol, mas eu vou propor um ping-pong rápido aqui de início. 2018, Brasil leva o Hexa? Tem grande chance, eu acredito. Pedro, qual sua aposta? Eu aposto no Brasil. Está apostando no Brasil, né? Maravilha. Pois é, a gente está tratando desse assunto porque é certamente um assunto que mexe com o país, é inquestionável isso, né? E Raíza, você participou da cobertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, foi um evento muito esperado, num momento importante da nossa história, né? E você teve a oportunidade de ficar perto dos torcedores, das seleções. Se você pudesse descrever o torcedor brasileiro hoje, como é que você faria essa descrição? O torcedor brasileiro na Copa do Mundo ou o torcedor brasileiro? Em geral, como é que você vê hoje o torcedor brasileiro? O torcedor brasileiro, ele é muito apaixonado, né? E hoje o Brasil vive uma crise política e isso acaba entrando também dentro do torcedor. A sociedade, a política, tudo cai em cima do torcedor e o torcedor transforma essa ira dele, essa revolta com os problemas políticos, com os problemas da sociedade, no futebol, né? No futebol, que a paixão, aquela questão irracional, né? Porque no futebol as pessoas dizem, ah, o torcedor ele pode ser irracional, não tem problema. Então ele acaba levando também esses problemas sociais, essa revolta dele com os problemas sociais para dentro dele torcedor e acaba externando isso. A gente tem acompanhado, né? A violência que cresceu demais, deu um boom agora nesses últimos anos nos estádios. As redes sociais estão aí para mostrar também que o tempo inteiro tem torcedor agoniado, criticando ou perseguindo um atleta ou insatisfeito com a situação de um clube. Agora não se pode mais perder, né? Está proibido perder. Porque antigamente assim, o importante era competir, ganhar títulos também, mas você como torcedor sabia que o teu clube, até onde teu clube podia chegar? Hoje ninguém quer saber mais sobre isso não. Hoje quer saber de ganhar, ganhar, ganhar e se não ganhar é uma revolta, é perseguição em rede social, é campanha contra jogador, contra treinador, o pessoal está sofrendo muito com isso. É, com as redes sociais fica mais fácil ter essa interface, né? Com os clubes, com os jogadores. Pedro, como é que você vê o torcedor? A Raíza falou aqui do ponto de vista de uma jornalista que acompanhou o evento esportivo aqui no Brasil. Agora, você como especialista na área de marketing, como você enxerga o torcedor brasileiro hoje? Bom, continua sendo um torcedor apaixonado. Agora, ele vem mudando. A gente percebe claramente que o futebol europeu vem ganhando espaço cada vez maior no Brasil. A maior audiência hoje no Brasil é dos jogos da Champions League, não é mais dos jogos do futebol brasileiro. Aliás, os jogos da Champions League hoje passam nos cinemas. As pessoas vão assistir no cinema. Virou um espetáculo, né? Sim, não. É totalmente diferente do nosso. Quem assiste um jogo da Champions League e depois assiste um jogo aqui do futebol brasileiro, realmente percebe a distância. Enfim, é muito, muito perceptível. Agora, esse é um fenômeno que não se resume só a essa globalização de mão única, onde os clubes lá de fora têm mercado aqui, mas os nossos não têm mercado lá. Também é uma mudança geracional. As gerações mais jovens, eles estão muito mais ligados no videogame do que no esporte. O crescimento de jogos como o League of Legends, como o Dota, também oferece um risco muito grande a esse perfil, a esse contingente de torcedores que está envelhecendo, no caso do futebol, e que não está se renovando, porque não frequentam mais os estádios. A gente vê a diminuição da frequência aos estádios. Ao mesmo tempo, a gente vê o crescimento dessas atividades online e essa migração de torcida. Hoje, os garotos que jogam muito mais videogame, eles tentam imitar o videogame quando vão jogar futebol e não mais o ídolo que ele assiste jogando. Teve uma matéria no New York Times falando justamente isso, que hoje em dia as pessoas aprendem a jogar futebol não assistindo aos jogos, mas sim imitando os movimentos do videogame. Mudaram as referências, seria isso? Está na cara, só não vê quem não quer. Tem várias pesquisas que apontam para uma mudança na preferência da geração Z. Embora a geração antes da geração do milênio gostava mais de esporte, a geração do milênio já empata, esporte e esportes. E a geração Z, sem dúvida nenhuma, prefere o videogame do que esporte. Sobre essa questão da presença nos estádios e sobre a presença dos clubes e dos torcedores nas plataformas digitais, eu quero abordar depois com mais detalhes, mas antes eu queria tocar num assunto que a gente teve aqui, o que a imprensa estrangeira classificou como uma catástrofe futebolística na Copa passada, que foi o 7x1, aquela derrota que ninguém estava esperando do Brasil aqui dentro. Aquele momento, aquela data, esse fato mudou também o perfil desse torcedor brasileiro? Eu não sei se você estava lá no dia, Raíza, mas mudou alguma coisa? Você avalia que houve uma transformação a partir desse acontecimento? Eu não estava no estádio no dia, estava acompanhando o jogo da redação com os meus colegas, mas conversei bastante com pessoas que estiveram no estádio, fiz várias matérias a respeito disso. Bom, a ligação do torcedor com a seleção brasileira, ela veio esfriando, ela chegou, acho que o ponto mais alto foi o 7x1, mas ela veio esfriando, teve a decepção na Copa do Mundo de 2006 com o Carlos Alberto Parreira, que muita gente dizia que o Brasil era uma farra, que ele abriu a seleção para todo mundo, enfim. Teve os problemas com o Dunga na era pré-Copa de 2010 e a eliminação da seleção brasileira da forma que foi e o Dunga tinha um relacionamento muito ruim com a imprensa, isso também ajudou a afastar ainda mais o torcedor que teve aquela relação esfriada. Acontece o 7x1 que é uma decepção, todo mundo estava acreditando muito na possibilidade da seleção brasileira pelo menos chegar até o final, né? Chegar até a final, tipo, tá a final no Maracanã e devolver aquele vexame da Copa de 50, aquela tragédia da Copa de 50. Não aconteceu, aconteceu outra tragédia, que foi o 7x1, não sei se pior. Dimensões... Dimensões, assim... Astronômicas. Astronômicas, né? E logo após a Copa do Mundo, a seleção brasileira volta a ter o Dunga como técnico, que foi campeão do mundo, como atleta, uma pessoa que admiro muito, mas ele sempre teve um relacionamento muito ruim, não só com a imprensa, mas também com todo mundo, né? Ele acha que é todo mundo contra ele, então ele levou isso para dentro da seleção brasileira. E depois da Copa também vieram outros vexames, né? Veio o vexame na Copa América. Então são anos em que o relacionamento entre o torcedor e a seleção brasileira foi esfriando. A gente tem também os principais jogadores que poucos jogam aqui no futebol brasileiro, eles já vão... muitos deles vão novos para a Europa, então... E lá fazem carreira direto... E fazem carreira lá, tem o Firmino, né? Que todo mundo está voando no Liverpool, jogando muita bola no Liverpool. Ele não jogou aqui, ele jogou muito pouco aqui no Figueirense. Você tocou num assunto, num ponto importante. A gente costuma falar do 7x1 do ponto de vista do comportamento, do significado que você trouxe para a gente. Agora, Pedro, do ponto de vista dos negócios, houve um impacto? Você avalia que esse 7x1, ele trouxe problemas aí para quem... para as empresas, para os players aí do mercado que existe em torno do futebol? Olha, o jogo em si não trouxe impacto nenhum. No fim das contas, nós tivemos aí um mau resultado, como tivemos bons resultados. O 7x1 não apaga a trajetória vitoriosa da seleção brasileira, que é pentacampeã do mundo, candidata fortíssima ao EXA. Eu acho que existe uma supervalorização desse episódio, que, de certa maneira, repete o episódio de 1950 com a final no Maracanã contra o Uruguai. Isso não acabou com o futebol brasileiro em 1950, também não acabou com o futebol brasileiro em 2014. É óbvio que a gente não gostou. Eu estava lá, presente no Mineirão, saí de lá, estava lá, testemunho ocular da história. E não fiquei satisfeito com aquilo. Aliás, parecia que era um treino da Alemanha, não nosso. Não sei se vocês tiveram a impressão, mas a partir de um determinado momento, eu estava fazendo essa cobertura na rua, eu saí da redação em que eu trabalhava, a Alemanha fez um gol, eu estava indo para a Zona Norte do Rio, quando a equipe atravessou o Rebouça, já estava 3 a 0, a gente estava indo para um bar temático e a gente chegou lá e não tinha ninguém. E o que eu percebi é que as pessoas começaram a soltar fogos, assim, compraram fogos, começaram a soltar e virou, para algumas pessoas, virou até uma piada isso no dia, né? Você teve essa impressão dentro do estádio? Olha, dentro do estádio, a impressão que eu tive foi, assim, algo inacreditável. A gente parecia que... É, de perplexidade. Agora, eu acho que a gente está supervalorizando, de certa maneira, esse resultado do ponto de vista da dimensão do futebol brasileiro, porque nós temos tantas questões que precisam ser discutidas, muito mais importantes do que o resultado dessa partida, que quando a gente foca nessa partida e deixa de fora todas as questões que você mesmo colocou, por que os jogadores saem daqui tão cedo? A Espanha tem uma economia muito menor do que a brasileira. O Brasil está entre as dez maiores economias do mundo, a Espanha é a décima quinta. Por que é que o Barcelona e o Real Madrid conseguem levar jogadores brasileiros se o país onde eles se encontram tem uma economia menor que a nossa? Aí, a resposta é simples. O diferencial dos clubes europeus é a Champions League, tanto que os clubes espanhóis que não jogam a Champions League não têm o mesmo patamar de investimento dos que jogam. O grande bolo do dinheiro está na Champions League. Movimentam muito menos, não é verdade? Claro. A Champions League é a linha de corte. Quem está na Champions League está em um patamar. Quem não está, está em outro patamar. Então, o campeonato nacional na Europa não tem a importância que a Champions League tem. E aí, quando a gente olha para a nossa realidade, o campeonato brasileiro é mais importante que a Libertadores, porque nós temos uma competição semicontinental, porque o nosso continente é a América. Vai do Canadá ao Chile. Uma competição que só reúne países periféricos. Nós não temos a oportunidade de disputar uma competição continental com o mercado norte-americano, com o México, com os Estados Unidos, com o Canadá. A Europa tem na Champions League mais de 50 países envolvidos. Nós temos na Libertadores 10. E dos 10, só um com uma economia pujante, que é o Brasil. Então, se nós não tivermos uma competição continental, do Canadá ao Chile, que permita ao futebol do nosso continente desenvolver uma competição realmente rentável nos moldes da Champions League, a globalização de mão única, que o nosso continente inteiro sofre. Onde os clubes da Europa têm mercado aqui, porque tem condições econômicas para desenvolver esse mercado no mundo inteiro, nós não temos condições de discutir com seriedade os problemas do futebol brasileiro. Começa aí, numa competição continental que nós não temos. Classificação para a Copa do Mundo. A seleção brasileira se classificou muito bem, está, enfim, credenciada para disputar o título pela classificação. Mas alguém já parou para pensar que a classificação dos países da Comebol é a mais fácil do mundo? A relação candidato-vaga para a Copa do Mundo na Comebol é a maior do mundo. Agora que a FIFA vai aumentar o número de países para a Copa, a Comebol vai ter 6 vagas e meia. De 10 países, 6.5, porque uma é a repescagem contra a Oceania, vão se classificar. Então quer dizer que é mais fácil se classificar do que ficar de fora. Menos países ficam de fora da Copa na Comebol do que dentro. Isso tende a piorar, né? Com o aumento das vagas. Sem dúvida. A ideia para as próximas Copas do Mundo com 48 seleções. A gente tem a Libertadores também, né? Que é um produto nosso aqui da América do Sul. Produto ruim. O Brasil ganhou mais vagas, né? Já tinha 5 vagas, agora pode chegar a ter até 8 ou 9 vagas. Olha só, qual é a vantagem de disputar a Libertadores? O campeonato de Dota, que é um videogame, paga de premiação 20 milhões de dólares, mais do que a Libertadores. Hoje a Copa do Brasil vai pagar esse ano 50 milhões. Realmente passou a ser uma competição muito mais interessante do ponto de vista financeiro do que qualquer outra. Qualquer outra, inclusive o campeonato brasileiro. O que parece é que o futebol, não só aqui no Brasil, mas no mundo, ele continua inquestionavelmente movimentando muito dinheiro e isso, claro, atrai ainda torcedores, empresas interessadas em participar e a gente começou aqui conversando sobre essa cultura do torcedor. Eu quero só interromper um pouco essa nossa conversa aqui para mostrar o seguinte. Quando a gente fala em torcedor empolgado, às vezes a gente não tem noção até onde eles podem chegar. A gente vai ver agora a história do Nauro Jr., que decidiu ir para a Rússia acompanhar a agitação da Copa. E se você está pensando que serão muitas horas de voo, olha, aperta o cinto porque essa viagem vai ser sabe de quê? Vocês imaginam? De Fusca. A viagem vai ser de Fusca. Eu não estou ficando louco, não. É isso mesmo. Vamos ver. Uma paixão de pai para filho. Nauro Jr. andava no Fusca do Pai e viajava. O carro do pai carregava os seus sonhos. O maior deles, ir para a Copa do Mundo da Argentina em 1978. Agora, 40 anos depois, o Nauro, que era um menino na Copa da Argentina, está no rastro de um sonho. Ele carrega o desejo de milhares de brasileiros de ir para a Copa do Mundo da Rússia. A paixão passada de pai para filho passou por todos os oceanos e ganhou o mundo. O segundinho irá para a Copa do Mundo da Rússia. Como é que é para ti agora poder realizar esse sonho de ir para a Copa 40 anos depois da Copa lá de 1978 na Argentina? Aos 9 anos de idade, eu pedi para o meu pai me levar na Copa do Mundo de Fusca. Ele disse que era impossível chegar na Copa do Mundo de Fusca, quando que a Copa do Mundo na época era da Argentina, aqui pertinho de casa. Agora, como jornalista, mostrar o lado B da Copa, mostrar o que a imprensa, a grande imprensa não vai mostrar, eles vão se focar nos jogadores, nos jogos, nas seleções. E eu vou mostrar aquele povo que fica orbitando na volta dos estádios, muitas vezes sem ingresso, que vão assistir jogos nas fanfests. E na palafita onde o Nauro mora com a família, fica evidente que o amor pelo Fusca não é só coisa dele. O segundinho é um carro que faz parte das melhores lembranças do casal Fusca América. A gente é complementar, ele faz a parte do sonho e a loucura e eu vou por trás dando a estrutura, a logística, essa organização que uma viagem grande precisa, que uma aventura precisa. E é assim, juntando os sonhos de cada um, que o segundinho vai para a Copa do Mundo na Rússia. E olha só, o segundinho embarcou no último dia 19 de abril no porto de Rio Grande e deve chegar entre os dias 13 e 16 de junho, mês da Copa, no porto de São Petersburgo. O Fusca vai percorrer 20 mil quilômetros e voltará ao Brasil em agosto, partindo do porto de Santander, na Espanha. E aí, bora nessa? Quero embarcar também nesse Fusca aqui. Eu tenho um sonho, eu tenho um amigo que ele viaja de motorhome já desde 2015 pela América inteira. Eu tenho um sonho de um dia, pelo menos, tirar um ano e fazer isso, né? Indo para um Mundial, para um evento como é uma Copa do Mundo, né? Um evento que é uma confraternização universal. A gente tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Uma baita experiência. E aí, falando de distância, a gente sabe que a Copa do Mundo de 2014 foi aqui no Brasil, teve um custo mais em conta, digamos assim, para as empresas patrocinadoras, para as empresas de comunicação que cobriram o evento. Esse ano, a gente está falando da Rússia, não é um país em que a cotação é um pouco mais favorável para a gente, mas mesmo assim demanda um custo bem mais elevado. Como é que, qual vai ser o desafio, na sua opinião, de cobrir uma Copa num país tão distante? Assim, as emissoras, né? Os veículos de comunicação, eles tiveram dois grandes eventos aqui no Brasil, que foi a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Fizeram um investimento muito alto, porque quando é que você vai ter uma outra Copa do Mundo aqui no Brasil? Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, o mesmo vai para uma Olimpíada. Então, os canais, os veículos investiram muito. Teve canal de televisão que colocou 26 canais no ar nos Jogos Olímpicos, né? Então, com certeza, a diferença de investimento dos veículos de comunicação para a Copa da Rússia vai ser muito grande, né? Tem empresa que não contratava muito temporário para aquele mês, não está fazendo isso, se segurou aí para não mandar muitos funcionários embora, porque teve muitas empresas que acabou mandando funcionários embora. A gente tem a questão também que o Brasil passou pelos últimos anos, vem de uma crise, o dólar aumentou. Então, isso tudo envolve as questões de equipamentos, que os equipamentos que você compra, esse tipo de investimento é tudo no dólar, né? Então, apesar da moeda da Rússia ser um pouco desvalorizada em relação à nossa moeda, não dá para esperar uma cobertura como a gente teve da Copa do Mundo aqui, nem da Olimpíada, por essas razões. Agora, falando ainda em termos econômicos relacionados à Copa do Mundo, eu queria ouvir a opinião do Pedro. A gente tem uma estimativa aqui da Confederação Nacional do Comércio, que está prevendo um movimento de 1,51 bilhão de reais no faturamento do comércio varejista. Isso representa um aumento de 7,9% em comparação com o que foi em 2014. O setor de eletroeletrônicos, televisores deve puxar esse aumento. Quer dizer, é um evento que, pelo menos do ponto de vista das previsões, traz um certo otimismo aqui para a nossa economia, né? Ah, sem dúvida. Primeiro, quanto mais a seleção brasileira avançar, mais a gente vai consumir a seleção brasileira aqui, porque a cada jogo nós temos um evento novo, né? E não só com a compra de televisões, que é sempre citado, mas vou dar outro exemplo, o consumo de cerveja. Uma em cada quatro cervejas vendidas no Brasil tem relação com o futebol, de alguma forma. Então, se tem mais futebol, tem mais cerveja. O brasileiro, aliás, tem três paixões, futebol, cerveja e futebol com cerveja. E isso se exacerba, se reforça em eventos como a Copa do Mundo. Nós temos eventos como o Alzirão, que acontece aqui no Rio de Janeiro e é, na verdade, a primeira experiência de eventos de exibição pública que se tem notícia no mundo. Antes mesmo da FIFA fazer FanFest, como disse ali o nosso Nauro, que está indo de Fusca para lá, o Brasil já tinha evento de exibição pública acontecendo aqui no Rio de Janeiro. É só para a gente explicar, o Alzirão fica na Tijuca, na zona rote aqui do Rio de Janeiro. É um ponto tradicional onde os torcedores se reúnem, né? E que a história é maravilhosa. Se reuniram no apartamento de uma pessoa, os vizinhos reclamaram do barulho, ele desceu com a televisão para a rua e já tinha 300, 400 pessoas assistindo com ele. Essa ideia era diminuir o movimento no local. E de lá para cá, o evento cresceu tanto que se reúne 40 mil pessoas. Sim, sim, sim. E acontece jogo a jogo e só nos Jogos do Brasil. Então, o Brasil chegando à final, nós temos mais jogos. Mais jogos, mais eventos. Mais eventos, mais consumo. Mais consumo, maior aquecimento da economia. E isso, não só nos eletroeletrônicos, não só nos alimentos e bebidas, mas também no transporte. As pessoas se deslocam, elas recebem mais pessoas em casa, elas se preparam mais, elas se movimentam mais em torno do evento. A gente está se aproximando do fim do programa, mas eu queria abordar antes um tema. O Ibope fez um levantamento, faz um levantamento que é corriqueiro, todo mês ele atualiza, que diz respeito à movimentação dos clubes nas redes sociais. O último levantamento mostrou que o Flamengo e o Corinthians, são as maiores torcidas, conseguiram alcançar um patamar de mais de 20 milhões de seguidores. Os demais clubes ficam muito atrás disso. O meio digital também para os clubes pode ser um caminho. A gente falou no início sobre o afastamento do torcedor dos clubes. O meio digital tem atraído? Você tem acompanhado também, né, Raíza? É, eu trabalho bastante com as redes sociais, né? É um meio que movimenta dinheiro. Se você souber trabalhar, eu acho que no Brasil ainda, principalmente os clubes, ainda estão caminhando em relação às mídias sociais. Você falou de Corinthians e Flamengo, ou se você somar Corinthians e Flamengo, por exemplo, não vai dar o número de seguidores que o Neymar tem nas redes sociais, né? Os próprios jogadores já entenderam que é um meio de faturar, né? É um contato direto ali com o torcedor. Você pode vender, você pode fazer inúmeras coisas nas redes sociais. Então, com certeza, é um caminho que os clubes precisam caminhar e olhar cada vez mais em termos de faturamento. Mas aqui no Brasil ainda está engatinhando em relação a isso. Você queria complementar, Pedro, sobre isso? Olha, sobre esse tema, a gente precisa fazer um programa só para isso. Porque, repara bem, o modelo de negócio do futebol brasileiro e mundial é baseado nos direitos de televisão. A televisão é o grande carro-chefe das receitas do futebol como a gente conhece hoje. Só que, em 2017, no mundo inteiro, o investimento de publicidade na internet superou o de televisão. Então, se o dinheiro está migrando de um lugar para o outro, naturalmente tem que haver a migração de um modelo de negócio para o outro. Não dá mais para continuar esperando que a televisão consiga manter o patamar de investimentos que ela tem, porque ela não tem mais a mesma condição de captação que tinha. O Google no Brasil já é o segundo maior polo de investimento publicitário no país. Só perde para a Rede Globo. Ganha do SPT, ganha da Record, ganha de todas as outras. Dava um outro programa realmente à parte, é muito assunto. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação de vocês aqui no Conexão, agradeço a sua companhia. E se você quiser ver essa ou outras edições, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho